Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica esse desafio aí pra quem gosta de xadrez se você consegue encontrar quais são os lances ou obviamente começando pelo primeiro lance qual é o lance que decreta aqui a vitória inevitável das peças brancas já que aparentemente aqui a gente tem um, vamos dizer assim, um equilíbrio não tem vantagem, uma vantagem material significativa por mais que no momento tenha um peão a mais pras pretas porém quem joga aqui é branco e poderia facilmente reverter essa situação porém existe um primeiro lance, uma sequência de lances que decreta a vitória das brancas de maneira inevitável, em poucos lances ou mais alguns lances, tá ok? as pretas só vão conseguir prolongar ali o mate, só isso então vamos lá, pra quem quiser resolver, então pausa o vídeo agora agora, agora, eu já disse agora, mas na sequência aí e tenta solucionar e na sequência a gente analisa aqui e faz a solução desse problema, beleza? então vamos lá galera, pra quem conseguiu, posta aí nos comentários mas enfim, não vale mentir hein vamos lá pra quem encontrou o lance enfim, parabéns parabéns porque é é um lance aqui que tipo assim tem uma uma profundidade de de cálculos aqui já significativa é uma coisa que a gente tem que abandonar é pra quem tá começando a jogar xadrez assim que nem eu é essa questão de tipo avaliar o muito óbvio ah, tá ameaçando peça, eu vou tirar peça, vou proteger uma peça já que muitas vezes é abrir mão de uma peça ou ofertar uma peça tá ofertar uma peça de maneira quase que irrecusável pode significar vitória inevitável veja bem o lance em questão aqui que começa a definir a partida dependendo é da linha que as pretas sigam é vai ser uma vitória mais rápida ou pode ser apenas prolongada então vamos avaliar essas possibilidades o lance é aqui ó o o o peão vai aqui pra f5 nesse momento agora pensa como se você tivesse de preto ah, o cara ameaçou o bispo só que tá ameaçando o bispo o que que eu posso fazer aqui? eu posso é possibilidades tá possibilidades mais fáceis de visualizar porque se eu capturo aqui com com o peão se eu capturo esse peão pra evitar que ameaça no bispo aqui já tem praticamente um cheque só que quando tá ameaçando aqui veja que tem um bispo ofertado aqui 100% grátis jogando de preta você recusaria essa oferta aqui tá até porque parece ser um lance inocente vai capturar peão e deu captura ali e tá tudo certo então aqui eu eu seria bem difícil de identificar de preto que se venha a seguir eu aceitaria esse bispo mas ao aceitar aqui tá decretado a derrota das peças pretas que é o próximo lance das peças brancas é aqui peão e 5 ameaçando a dama é nessa questão dama rainha e tal o correto é dama pela questão da marcação né porque se fosse rainha e rei então marcaria os dois com R e tal mas quem já joga xadrez já sabe disso quem tá vendo ao acaso aí e acha interessante xadrez já fica sabendo disso tá enfim outra situação se coloca no lugar das pretas tá ameaçando a rainha o que que você pode ver com o computador ele já comeu o computador é é a engenha que ele consegue calcular a profundidade já viu que tem alguma coisa ali que é praticamente já decretou aqui a derrota e tá até mesmo entregando tá e sugerindo aqui que com o bispo capture a torre e tente continuar desse jeito então de pretas o que que eu tentaria fazer eu tentaria tirar a dama aqui da ameaça então poderia ser qualquer uma das casas aqui tá vamos supor que coloque nessa primeira aqui poderia ser qualquer uma dessas qualquer uma dessas aqui aqui em cima aí vem mais um lance aqui de peão das peças brancas que seria aqui o lance peão F6 tá peão F6 aqui tá decretada já a derrota porque aqui nesse ponto fica óbvio o que que as pretas que as brancas vão fazer tá tá cravado o peão aqui é colocar a dama aqui e mate tá pode ver aqui novamente a engineer ela tá sugerindo aqui já se colocar aqui tá entregando a dama é uma desvantagem material desse tamanho não dá pra reverter mais cara não dá pra reverter mais é vamos supor ah eu não vou entregar a dama eu vou colocar por exemplo por exemplo aqui ou por exemplo aqui pode aproveitar pra capturar a torre tá o lance das brancas obviamente vai ser aqui ó tá e aqui tá o que praticamente vindo mate já não dá mais pra evitar a rainha não tem casa pra proteger aqui o rei qualquer outro lance é mate vamos avaliar aqui outras possibilidades não dava pra escapar de outra maneira as peças pretas já sabiam o que acontecia o que poderia acontecer diante dessa oferta então vamos lá novamente o lance o lance é decisivo aqui pras peças brancas peão F5 ah vou capturar aqui de peão o que que vem próximo lance aqui pras peças brancas cheque tá rei obrigado a sair daqui cheque rei obrigado a voltar cavalo aqui tá aí novamente o que que dá pra fazer aqui não pode tirar o bispo daqui capturar o outro bispo porque senão tá perdendo a rainha aqui uma uma solução que não vai mudar muita coisa o cavalo vem pra cá ameaçando a rainha aí ela vai pro lado de cá justamente na posição que o próximo lance aqui pode ser mate aí sobra um outro lance possível pra prolongar esse mate que seria o cavalo vem pra cá aí simplesmente captura entregou material é qualquer outro lance que que as brancas que as pretas façam aqui ou tem por consequência entregar mais material que não vai evitar muita coisa é ou enfim se não tentar entregar um material forçado como pode ser que deixar a dama aqui tirando ela daqui já pode vir aqui novamente com rainha no canto e não tem como praticamente evitar essa desvantagem material porque enfim a torre ela pode sair vamos supor saiu pra qualquer casa já vai entrar aqui um cheque aí o rei tem que sair daqui aí nesse momento aqui captura aqui já ameaçando a rainha de novo aí tem que mexer a rainha ou vai tomar aqui já um e se mexer a rainha também vai tomar um cheque se não quiser tipo capturar pra perder a rainha pode vir pra cá aí o que que pode mais fazer aqui já vai estar perdendo uma torre ou a torre já pode estar vindo aqui novamente pra chegar tá aqui aí as pretas já decretaram novamente a derrota vantagem material aqui a desvantagem material enorme só se quisesse simplificar o jogo pra ir pra um final mais rápido pegaria aqui pegaria aqui já vem aqui novamente a torre aí já tá sugerindo que o rei saia daqui vem o lance aqui vem a sequência de cheque vai correr aqui novamente cheque aí ele pode vir aqui pro campo pode ir aqui pra baixo cheque novamente vem pra cá aí cheque novamente aqui novamente já foi mais material embora assim uma partida perdida tá ok então assim pra quem achou o lance aí parabéns mas nesse lance tá é o lance que decide a partida porque veja bem se a gente tivesse aqui sem jogar esse lance aqui o próximo de branca poderia ser tentar igualar e tal porque veja bem nessa posição próximo branco o que que seria aqui possibilidades ah eu vou já quitar esse bispo aqui eu posso trocar por bispo se troca por bispo aí enfim pode capturar de peão abrindo aqui pode capturar de rainha pra não alterar a estrutura aí já vem aqui um peão se ele tomar aqui já tem um cavalo pra capturar vai sobrar capturar aqui aí pode capturar aqui volta pra cá e segue o jogo tá aí são sequências de jogada que não levariam a muita coisa aí já começa novamente a ter uma igualdade muito grande entre peças brancas e peças pretas então exercícios de tipo esses de solução de problema eles ajudam a conseguir visualizar variáveis que são inevitáveis ok então um lance que enfim é é um pouco difícil de ver e bem tipo assim é uma oferta como como se diz irrecusável tá quando você ameaça uma peça ela vai tentar sair dali e além de sair dali ela pode ganhar uma peça seria praticamente irrecusável então basicamente é isso galera então gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal em que breve estarei postando mais vídeos falou não no